Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar então a nossa aula de ensino religioso, onde trabalharemos a questão do desmatamento, certo? No livro de vocês, páginas 13 a 16, aborda esse assunto. Então, peço que você pegue o seu livro para acompanhar essa videoaula. Na página 13 do livro de ensino religioso, nós temos aqui essa imagem, né, que demonstra essa questão do desmatamento e temos uma frase para que possamos refletir sobre o assunto. Quando a última árvore cair derrubada, quando o último rio for envenenado, quando o último peixe for pescado, só então nos daremos conta que o dinheiro não é coisa que se come. Essa frase é uma frase que nos faz refletir sobre a questão do desmatamento e também de outras agressões que acontecem contra a natureza, né? O ser humano precisa sim da natureza para sua sobrevivência, porém nós precisamos pensar o que realmente é a necessidade do ser humano e o que está sendo extraído da natureza por ganância. Outra questão que a gente precisa pensar também é a questão da sustentabilidade. Se eu só retirar da natureza e não colocar de volta, né, vai chegar o momento que nós não teremos mais esses recursos. Então é preciso pensar em sustentabilidade. Se eu preciso extrair uma madeira, eu preciso extrair algo da natureza, então eu preciso plantar também, não é só retirar, certo? Vamos continuando aí então. Na página 14, eu quero que vocês acompanhem o livro de vocês, eu já estou com o meu aqui, tá? Nós vamos fazer reflexão sobre algumas perguntas, alguns questionamentos que o livro nos traz, tá? Então ali na página 14, nós temos a seguinte pergunta. O que vocês sabem sobre desmatamento e sobre poluição? Então você vai pensar aí, né, o que que você sabe sobre esse assunto. Em sala de aula mesmo, nós já conversamos algumas vezes, né, sobre essas questões ambientais. O que que você sabe sobre desmatamento e poluição? Existe alguma relação entre os dois ou não? São coisas distintas. Alguns de vocês conhecem a música Xote Ecológico, do saudoso cantor nordestino Luiz Gonzaga? A melodia é fácil, o ritmo é gostoso e a letra nos ajuda a pensar no desmatamento, na poluição, das nascentes e outros problemas importantes. O Xote Ecológico começa assim. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Então agora a professora colocará a música e vocês aprenderão a cantá-la, junto com o próprio Luiz Gonzaga. Tá? Então eu vou colocar aqui pra vocês o vídeo dessa música, tá? Eu quero que vocês acompanhem com bastante atenção qual é a mensagem que a letra dessa música quer passar pra você, ok? Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui? O peixe que está morrendo, o peixe que está morrendo, o peixe que é do mar. O peixe que é do mar. O peixe que é do mar. O verde onde é que está. O peixe que está morrendo, nem o Chico Mendes sobreviver. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar. O peixe que está morrendo, o verde onde é que está. O peixe que está morrendo, nem o Chico Mendes sobreviver. Cadê a flor daqui? O peixe que está morrendo, nem o Chico Mendes sobreviver. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? O peixe que está morrendo, o peixe que está morrendo, o verde onde é que está. O peixe que está morrendo, nem o Chico Mendes sobreviver. Cadê a flor daqui? O peixe que está morrendo, o peixe que está morrendo, o peixe que está morrendo, o verde onde é que está. Então, na página 15 do livro de vocês, dando continuidade, depois de ouvirmos essa música que fala sobre a questão da poluição, teremos algumas questões para vocês responderem sobre ela, porém nós colocamos aí na tarefa, logo eu vou explicar para vocês, ok? Continuando na página 15, tem uma atividade que foi proposta para ser realizada em grupo, certo? Vocês deveriam desenhar a árvore, a árvore da vida e escrever aqui nas folhas palavras que indicam que é a árvore da vida, tá? Então, ao invés de vocês fazerem em grupo, vocês vão fazer individualmente, tá? Cada um de vocês vai refletir sobre cinco palavras que nos remete ao sentido da vida e sua preservação e escrever dentro da árvore. Então, dentro dessa árvore aqui, vocês vão escrever cinco palavras que nos remetem à vida, tá? Então, continuamos. Nós temos ali, ainda na página 15, a vida em rede. Só que vida em rede e a tarefa em família, nós vamos juntar em uma única atividade, certo? Porque a vida em rede seria realizada em sala e a tarefa em família seria uma continuidade dela. Como nós estamos vivendo esse momento diferente, atípico, vocês já estão realizando as atividades com a família, então fica melhor que nós façamos as duas juntas, ok? Então, vamos continuar ali na página 16. Aí eu coloquei pra vocês a vida em rede e a página 16, que tem atividade para casa, que é a que nós vamos fazer a junção, tá? Então, nós temos ali o revisão do que aprendi. Questão 1. Fazer desmatamento, queimar pastos, matas e outras áreas é? Você vai buscar lá no seu livro, né? No material. O que é isso? É correto? É incorreto? O que é considerado a prática dessas ações, tá? 2. Estragar jardins e árvores de ruas, praças e outros lugares de uso comum. É piorar a qualidade do ambiente? É piorar a qualidade do ambiente. Para ajudar a evitar isso, eu vou. O que você pode fazer para ajudar a evitar atitudes como essas, né? Estragar jardins, árvores de rua, praças. Que é uma situação que, infelizmente, ainda acontece, né? Depredação de patrimônio público. Então, nós temos que pensar um pouquinho sobre isso e pensar o que eu posso fazer com relação a isso. Para melhorar essa situação, tá? O gesto concreto e atividade para casa, né? Que eu falei que nós uniríamos em um só. Você vai convidar a sua família para cultivar algumas plantas em sua casa. Ou plantar algumas árvores em algum lugar público permitido. Justamente para contribuir com o meio ambiente. Contribuir com essa questão de melhorar o nosso ambiente público, tá? Você vai fazer também uma pesquisa sobre a vida de Chico Mendes e a irmã Dorothy. Essa pesquisa, salvo engano, já foi feita, né? Então, não há necessidade. Na semana que vocês ficaram ali nos 15 dias de férias escolares de julho, vocês fizeram essa pesquisa. Então, seria só mesmo essa atividade em família, tá? Para vocês plantarem aí alguma árvore em algum ambiente público, para ajudar o meio ambiente, certo? Como tarefa, nós temos questões sobre a música que nós ouvimos, né? A música de Luiz Gonzaga. Então, após assistir o vídeo, vocês podem assistir novamente e retomar aí. Além de, aqui no nosso vídeo, você pode ver no YouTube, né? Mas é só voltar aí o vídeo, ele vai estar disponível. E assistir esse vídeo novamente e para responder essas questões. Questão A. Mencionem os problemas ecológicos que aparecem na canção. Então, na música, aparecem vários problemas ecológicos, vários problemas que estão acontecendo na natureza. Então, você vai citá-los aqui na A. B. Para onde foi o verde, segundo a canção? Esse verde se refere a quê? Então, na música, fala que o verde, né? O nosso verde aí do mundo, desapareceu. Para onde ele foi, tá? E esse verde se refere a quê? Exatamente. Letra C. O que não se pode mais fazer com a terra, segundo a canção? O que nós não podemos mais fazer, né? D. Leia o verso da página 13, escrito pelos índios da América, e escreva o seu entendimento. O verso da página 13. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Quando a última árvore caiu e derrubada. Quando o último rio for envenenado. Quando o último peixe for pescado. Só então, nos daremos conta de que o dinheiro é coisa que não se come. Índios da América. Então, é uma reflexão muito importante, né? Para nós fazermos. No ano passado, quando houve aquele desastre em Brumadinho. Essa frase foi bastante usada em vários lugares. Então, nós precisamos realmente refletir, né? A ambição é demasiada, né? Como tudo na vida que não tem um controle, que é em excesso, não faz bem. E nós precisamos pensar um pouco na natureza também, porque é algo que nós precisamos, né? É uma troca. A natureza precisa de nós e nós precisamos da natureza. Então, precisamos preservar, certo? Então, nossa aula de hoje foi essa, né? A questão do desmatamento, da consciência que nós precisamos ter, da preservação, certo? Então, fiquem com as atividades. Responder esses questionamentos. Fazer a árvore da vida, fazer o plantio de uma árvore aí com a família, né? Uma plantinha, não precisa ser uma árvore grandiosa, mas uma planta que vai ajudar o meio ambiente. Está bem? Tudo de bom? Conto com vocês no capricho da tarefa. Colocar o cabeçalho lá no caderno, né? Identificar a página do conteúdo que está sendo trabalhado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau! Fiquem com Deus.